Então gente, nós estamos aqui infelizmente no último dia do Jifeng, nesse clima já de despedida. Tivemos agora um jogo de futsal, eu estou aqui com o Murilo do campus. Pirapora. Ele está se despedindo hoje, como é que foi o resultado do jogo? Foi um jogo bem difícil, foi um jogo pegado, a gente conseguiu ganhar de 2 a 0, um gol no primeiro tempo, outro no segundo. Foi um jogo bem pegado mesmo, foi boa marcação, mas nosso time conseguiu fazer uma boa partida, conseguiu encaixar os passos, o time teve um bom entrosamento. Que bom, então. Então a medalha vai ficar aqui no campus Pirapora mesmo, não vai para nenhuma outra cidade. Infelizmente, ou felizmente, o campus Arinos teve essa derrota, ficou em segundo lugar. E o Murilo, que é goleiro agora, segue para o campo dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Qual a sensação, Murilo? Estou muito feliz, a gente trabalhou, treinou para isso, a gente conseguiu chegar nesse estático, que era esse estático que a gente queria, a vitória. Muito obrigada pela entrevista, Murilo e boa sorte. Obrigado.